Contar pra você que cinco homens foram presos suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas em contagem. Entre eles, um cadeirante. A polícia chegou até a quadrilha depois de rastrear um telefone furtado. Tudo começou com este celular. Ele pertence a uma mulher que teve o aparelho levado num piscar de olhos. A vítima passava perto da estação do metrô aqui em contagem quando sentiu que algo tinha sumido do bolso dela. Era o telefone celular que tinha sido furtado. O ladrão aproveitou a multidão para pegar o aparelho e imediatamente fugiu para a favela e trocou o celular por drogas. Foi o próprio Fábio Augusto Martins Bento, de 18 anos, que confessou o crime. Assim que foi abordado pelos militares. Com ele tinha uma nota de 50 reais. Aí perguntamos sobre o telefone e tal. Ele falou, ó, o telefone eu vendi lá na favela. Estou com esses 50 reais aqui e essas pedras de craque que eu acabei de comprar lá. Depois de detido, Fábio acabou revelando um comércio intenso de drogas, que a PM monitorou por um bom tempo. Com as duas, três vezes a gente observou o mesmo movimento. O pessoal passava, fazia um contato com o cadeirante, o cadeirante pegava algo e entregava para um terceiro. Esse terceiro ia no entulho e voltava com algo e também entregava. Aí diante dessa movimentação toda a gente chegou e abordou. Quando a gente abordou, localizamos já com o cadeirante dinheiro e umas pedras de craque no chão. O rapaz que usa a cadeira de rodas é Júnior Alves Diniz. Segundo a polícia, ele era o caixa do tráfico. O jovem, que é deficiente físico, já tem outras passagens pelo sistema prisional. Ele está no tráfico mesmo, está envolvido, tem diversas passagens, se não me engano, umas quatro ou cinco. E segundo ele, ele se envolveu com o tráfico desde cedo, né? Estava devendo lá na boca de fumo, né? O nome cujo deles lá. Aí ele ficou devendo, o pessoal entrou na luta corporal lá, briga, deram tiro nele, facada. Foi internado no hospital, devido a essa internação que ele ficou lá, ele teve infecção hospitalar. Aí perdeu, teve que amputar os dois pés, mas não sai do crime. A PM ainda prendeu Kessler e Marcos Gonçalves Oliveira, que teria recebido o telefone roubado, e o Alassi Júnior Souza, que estava com o celular na hora da abordagem. Mas ele nega envolvimento no crime. Peguei o telefone de ninguém, saí lá de casa para tomar um vento, entendeu? O policial chegou e já meteu a agir, mano, e nem perguntou nada, não. Pois eu sou trabalhador, saí, não mexo com droga, não. Cheio de problema já, saí, paguei muito sistema já. Eu estou legal de ser, eu paguei três anos para mandar de prisão em 2018. Ele não quer arrumar mais problema para você, né? Não quer arrumar mais problema para mim, não. Com o grupo e enterrado num lote, foram apreendidas 210 buchas de maconha, 56 pedras de craque, plásticos para embalar as drogas e 114 reais. Parte das drogas estava com Alain Luiz de Cardoso Cassiano. O jovem disse que é apenas usuário. Foi um pedra, foi uma maconha também, entendeu? Se vende? Não, não vende droga, não. Não vende droga, não. Eu estava lá, já fui preso, mas não estou vendendo droga, não. Mas você já vendeu antes? Já vendi, mas agora não estou vendendo mais. Porque pegaram comigo só quatro pedras e 98 dinheiro. Foi o que eu estava comigo, entendeu? Mas o restante eu não sei de nada, não. Quatro celulares também foram apreendidos. Entre eles, o da mulher furtada no metrô, que foi recuperado. O tráfico é muito intenso, muito intenso mesmo. E ali o comércio de telefone furtado, roubado, é diário. Você prende agora, do que meia hora você volta lá, está de novo. O nosso papel é esse. A gente trabalha para a população. A moça ficou satisfeita, o telefone recuperado. E amanhã nós estamos lá de novo.